Brasil e Portugal, uma relação com mais de cinco séculos que hoje se reflete na língua comum, cultura e no comércio entre os dois países. O Brasil é um dos maiores exportadores de matéria-prima para Portugal, com destaque para o petróleo e soja. Já Portugal vende para o mercado brasileiro principalmente vinhos e óleos vegetais. Em 2020, esse comércio superou 2 bilhões de dólares. E para reforçar esta parceria, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, foi recebido nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Com honras militares, ele assinou o livro de visitas do Palácio da Alvorada e acompanhou Bolsonaro numa agenda interna. Etapa de preparação para a próxima reunião de Cúpula Brasil-Portugal e as celebrações dos 200 anos da independência no ano que vem.